Eu não sei por que cê não me beija Me sinto como David Bowie Cantando por uma cerveja Olha até a mãozinha que meu flow despeja Gastamos nossa grana toda em Paris Me diz quanto que o seu caráter vale Me diz por que você não me beija Segunda eu tô rico, terça eu fale Meu plano dá certo de freestyle Quando nos tornamos tão bestas E sigo aqui no Tio Tio Maddy Ego XXL Baby eu só te amo até sexta Ela é de touro, do pelo louro Dourando, dá-lá, jogo e crioulo É o que não foi feito pra voar, mas vou Eu gosto de besouro, Juliette do apaboro Quer dançar comigo, eu sou um monte de desenrolo Pode dizer que o índio no topé, falta de decoro Se a minha mão tivesse aqui te dava um couro Quatro, quatro ou de bigode, Lord Oh, meu calhão, bag, bibi Eu quero consertar meu lado, rap, punch Essa marra toda vem de canto grande Eu sou o Xamã e essa é a XCB Não, tô brincando Eu não sei por que você não me beija Me olha como se me odiasse Parece a porra de um Rottweiler Joga em suas tranças, princesa Um touro tropeçando em detalhes Um tango, um vinho e um banho nos ares Eu gosto da sua boca lixa Se Jesus clonava peixe e pau O diabo vende droga e clona cartona Mas eu não faço isso não Ligue para o médico, meu alter ego Me assassino o outro Tu quer se me amonalisa Coisa linda Ariana, Selena me avisa Popstar, favelada sem camisa I'm a popstar Yeah, eu não sei por que você não me beija Amor Eu não sei Baby, eu não sei Maldito Léo Beats 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 Obrigado.